Vamos escalar o time B do Flamengo? É, o time B do Flamengo. É o que vai jogar domingo contra o Botafogo. Seria o Santos, que tá mantido no gol. Ou pode jogar o Hugo, porque o Hugo não é mal goleiro, não. É, pois sim. Mas por uma questão de opção do treinador, porque goleiro joga todas. Sim, sim. O goleiro é fominha. Então vamos botar para o Santos, Mateuzinho... Ou vai jogar o Varela. Aí você já tá deixando o Varela no banco. O Varela no banco. Se puder o Varela, vai deixar o Varela no banco. Aí passa a ser o Rezal. Com o problema do Davi Luiz, a gente pode colocar Fabrício Bruno e Pablo na zaga domingo. E Ayrton Lucas na lateral esquerda. Aí no meio-campo, caso ele estreie, pode ser formado no meio-campo com Pulgar e Vidal, a dupla de volantes da seleção do Chile no time B do Flamengo. Isso é inacreditável. Vitor Hugo. Que é um baita jogador esse garoto. Marinho. Lázaro. E cebolinha. E tipolino. Rapaz, é assustador, Pascual. Fala, nação rubro-negra. Tudo bem com vocês? Fala, Geralt TV na área. Vocês viram aí que a imprensa paulista tá de boca aberta com o time B do Flamengo. E realmente é pra ficar mesmo. É um time a nível de seleção. E no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a venda do Paquetá, que vai gerar mais de 10 milhões de reais pro time do Flamengo. Em relação ao Vitinho, boa sorte campeão. Foi embora e não é mais jogador do Flamengo. Sobre o João Gomes. Real Madrid tá babando pelo jogador, porque se desfez do Casimiro, falando sobre esse material roubado do Flamengo. Uma carreta foi roubada com várias blusas do time rubro-negro. E o Flamengo fechou mais um patrocínio, dessa vez, pra barra da parte inferior, traseira da camisa do Flamengo, com a assiste car, mas aí milhões que vão entrar nos cofres rubro-negros. Essas e outras você se encontrou agora na Flagel TV. Mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal. E vamos pras notícias, que é o que interessa. E falando agora sobre o mercado da bola, mais especificamente sobre a nossa joia. A maior joia, João Gomes, que vem jogando futebol aí, estupendo, deixando os times europeus de boca aberta. E um desses times, segundo o Júlio Miguel Neto, é o Real Madrid. E o que aconteceu em relação ao Real Madrid? Eles perderam o Casimiro, que é um volante, e enxergam no João Gomes um substituto ideal pro Casimiro. Só que uma situação que atrapalha é o final da janela. Já estamos aí, se eu não me engano, há seis, há cinco dias do fechamento da janela. E essa situação de correria aí pode colocar o negócio pra ser feito somente em janeiro. Mas é isso, galera. O Real Madrid tá de olho na nossa joia. E assim, existe o risco da gente perder o João Gomes. O Flamengo vem tentando uma renovação com ele. Ele tem contrato até 2025. O Flamengo tá tentando essa renovação até o ano de 2027. A gente sabe que, se chegar uma proposta volumosa pro Flamengo, e também pra staff do jogador, provavelmente a negociação sairá. E também é sempre bom vir, sair daqui, caso o João Gomes saia, pra um gigantesco clube europeu. E o Real Madrid é um desses clubes. Sempre falei, o João Gomes vai acabar parando ou no Real Madrid, ou no Barcelona, ou no Manchester City, ou no Bayern de Munique. Um desses clubes grandes provavelmente levará essa joia. Porque também não vale a pena, moleque, sair daqui, pra ir pra um clube árabe, pra ir pro segundo escalão do futebol europeu. Se for sair, eu torço pra que ele saia pra um gigantesco clube. E o Real Madrid é um desses clubes. Não queria perder o João Gomes, nem nessa janela, nem na próxima. Mas a gente sabe como é que funciona o futebol. O desejo da torcida não é o que acontece no dia a dia do futebol. Então, foi isso que eu falei. Vamos esperar. Caso chegue em uma proposta grande, uma proposta que vale a pena pro Flamengo e também pra staff do jogador, acredito eu que a negociação vai ter prosseguimento, mesmo nessa janela apertada. Agora, se a proposta não vale a pena, o Flamengo tem todo o direito de não vender o jogador. Tá negociando um salário mais alto, mas o Flamengo tem a multa do contrato dele ao seu lado e deve gerar por em torno de 50 milhões de euros, tá? Então, vamos aguardar porque nos próximos dias a janela vai fechar e com certeza teremos novidades sobre isso. E agora eu vou falar sobre o Vitinho, que foi vendido, não é mais jogador do Flamengo, não vai jogar contra o Botafogo na data de amanhã. E boa sorte pra ele, nosso campeão. Ganhou vários títulos pelo Clube Rubro Negro. Infelizmente, ele não conseguiu mostrar pro que veio quando veio pro time do Flamengo. Uma pressão muito grande. O jogador, na época, tinha sido a maior contratação da história do Flamengo, mas não conseguiu dar conta nos gramados em relação a esse investimento que o Flamengo fez. E pra mim, o melhor seria realmente a saída do jogador que não tem espaço nem no time B do Flamengo. Então, ele foi vendido pro Al Etifat, lá da Arábia Saudita. O Flamengo não vai receber um centavo em relação a essa transferência. Mas, só de economizar o seu alto salário, já é um bom investimento. E também, o Flamengo vai ficar com 35% em relação à venda do jogador. Isso é muito bom, porque caso o jogador seja vendido pra algum outro clube, o Flamengo consegue botar o dinheiro no bolso. Três temporadas que vai durar esse contrato aí do Vitinho com o clube da Arábia Saudita. É um jogador que, a gente não é pra ficar. Ai, graças a Deus, foi embora. Que a torcida tá, sim, feliz. Uma boa parte da torcida tá comemorando a saída dele. Mas é aquilo. Ele passou pelo Flamengo, se esforçou, não conseguiu dar conta do recado. E agora, eu desejo boa sorte pra ele. Eu acho que a maioria da torcida também vai desejar boa sorte. Que você tenha sucesso, um jogador campeão, um jogador de alta qualidade. Chuta muito bem de fora da área. É um bom driblador, mas tava com a moral baixa no time do Flamengo. E a gente sabe que moral do jogador conta muito, né? O jogador ter confiança. Isso aí conta muito dentro dos gramados. E essa é uma situação que eu não me lembro que ocorreu com o Vitinho aqui no Flamengo, essa confiança alta. Sempre teve um problema ali de muita timidez. E isso deixou ele meio afastado do time titular, né? Nunca ele conseguiu se firmar no time titular do Flamengo. E é isso. Boa sorte, Vitinho. Que você seja muito feliz na Arábia Saudita. E que você seja vendido também pra quem entre um dinheirinho no bolso do nosso amado e querido Mengão. E na ação rubro-negra, Flamengo fecha mais um patrocínio milionário pro Manto Sagrado, né? O Manto Sagrado é o que mais vale no Brasil. O Flamengo recebe aí, se for botar todos os patrocinadores que tem no manto, mais de 100 milhões de reais somente de patrocínio. E é lógico, né? Todo mundo quer expor a sua marca porque ele sabe que a nação rubro-negra é gigantesca e qualquer patrocínio no Flamengo, a nação rubro-negra também chega junto e nas redes sociais, com certeza, o nome da empresa já explode. É o que está acontecendo com a Ciscar. É uma seguradora ali de viagens, né? Faz ali situações onde protege as pessoas que vão viajar, amá-la. Então, é um programa ali, é uma empresa que cuida dessa parte de viagens, né? Da parte de seguros e proteção também dos seus pertences. E aí, segundo o Vene Casagrande, essa empresa fechou até 2024 pelo valor de 20 milhões de reais. Então, já estamos no finalzinho aí do ano, né? É um pouquinho mais de dois anos de contrato e vai dar mais ou menos uns 10 milhões de reais por ano. Para mim, está de bom tamanho. Vai ficar na barra da camisa traseira, onde que estava a Flá TV. Agora vai ficar Assiste Car. Seja muito bem-vinda. A nação rubro-negra te recebe de braços abertos. Mais um patrocinador, mais um parceiro do Flamengo. Isso é importantíssimo, tá? Esse valor aí de 20 milhões. Muito time grande da Série A não recebe nem isso de patrocínio máster. Só para vocês terem uma ideia do tamanho e do potencial que a camisa do Flamengo tem, graças a você, nação rubro-negra, né? Qualquer parceiro que feche com o Flamengo já sabe que terão aí agora 50 milhões de possíveis clientes, porque é o tamanho da nação rubro-negra. E falando sobre dinheiro no cofre, Tutu no bolso do Mengão, Lucas Paquetá foi vendido para o West Ham por um valor inacreditável, em torno de 300 milhões de reais. E o Flamengo, sim, tem direito a uma parte por causa de um mecanismo da FIFA. O clube que é o criador do jogador, o clube que o jogador veio da base, ele tem um mecanismo que o clube ganha em torno de 5% em relação às negociações. E o Flamengo deve receber em torno aí de uns 10 milhões a 11 milhões de reais somente pela venda do Lucas Paquetá para o West Ham. Por isso que é bom a gente criar o jogador. Por isso que é bom também, não foi o caso nessa negociação, mas na maioria das negociações que o Flamengo vende jogador lá para fora, o Flamengo fica com um percentual do jogador. E aí sempre ganha uma farpelinha. Não foi esse o caso, mas o Flamengo sempre faz esse tipo de negociação. Porque caso o jogador estorre, aí o Flamengo sempre ganha um dinheirinho a mais, se não for por esse mecanismo aí da FIFA, por ter ficado aí com um percentual na venda do jogador. Estou muito feliz com o Lucas Paquetá. Acho que a maioria dos jogadores que saiu daqui arrebentaram. Só o Renier que não engrenou muito, mas o Vinícius Júnior está voando. Lucas Paquetá também está voando. Muniz está indo muito bem também. O Renier que foi um jogador que não conseguiu embalar. E a situação do Lucas Paquetá já é totalmente diferente. É um jogador de seleção brasileira, um jogador que é um meio de campo muito inteligente, se adaptou muito bem ao futebol europeu. Boa sorte na Inglaterra, Lucas Paquetá. Para sempre você vai ser considerado pela torcida como jogador do Flamengo. Não importa. Está jogando em qualquer clube do mundo, mas saiu pela porta da frente, a nação sempre vai torcer pelo seu bem. E agora a nação rubro-negra é uma informação policial. O Flamengo teve uma carga de camisas roubadas. saiu da fábrica de São Paulo, notícia aí do SBT, quando o caminhão transportava em torno de 25 mil itens do Flamengo, a maioria deles a terceira camisa, a camisa nova, para ser distribuída para 80 lojas no Rio de Janeiro, o caminhão infelizmente foi roubado. E aí essa carga foi pulverizada, foi distribuída entre Baixada Fluminense, Zona Norte, geralmente nas comunidades. E agora o Flamengo fica nesse prejuízo aí. Seriam 80 lojas abastecidas. Num primeiro momento o Flamengo fica desabastecido dessas camisas. E a situação é a seguinte, existe muito problema aqui no Rio de Janeiro em relação ao roubo de carga. Muito problema. Por isso que são preços altíssimos em relação a seguros. Eu acredito eu que essa carga esteja assegurada. Se tiver com seguro, tudo bem. Lógico, tem problema sempre de ser roubado, mas pelo menos não fica com prejuízo tão grande. Porque se a gente juntar todo o material que tem dentro dessa carreta, é em torno de um milhão e meio de reais, ou mais de um milhão e meio de reais, de roupas, de uniformes, de itens do Flamengo. Então é um prejuízo gigantesco. Mas se tiver seguro, aí a empresa já recebe esse valor. Mesmo com a carga roubada, o seguro serve para isso. Para que caso alguma coisa aconteça com a carga roubada, um acidente, pegou fogo, qualquer coisa assim, a seguradora vai lá e paga o valor do seguro. Agora, se não tiver seguro, realmente é um valor altíssimo. Então rola aí nos grupos de zap, já há vários vídeos das pessoas com esse material, por todos os lugares ali do Rio de Janeiro. Então é isso, galera. Que dê tudo certo, que consiga recuperar pelo menos uma boa parte desse material. Mas a verdade é a seguinte, né, cara? Quando tem uma carga com essa quantidade e é pulverizada em vários lugares do Rio de Janeiro, fica muito difícil de identificar a galera que está vendendo, que está comprando esse tipo de material. Valeu, nossa roupa negra. Tamo junto. Fiquem com Deus. Até a próxima. E fui. Fui.